Olá! A próxima ferramenta que vamos mostrar para vocês se chama Flipgrid. Flipgrid é um site que permite aos professores criar grades para facilitar as discussões em vídeo. Cada grade é como um quadro de mensagens em que os professores podem fazer perguntas chamadas tópicos. E seus alunos podem postar respostas em vídeo que aparecem em uma exibição em grade em mosaico. Então, vamos ver como é que funciona? Então, vamos lá. Primeiro, vocês devem entrar em flipgrid.com. Flipgrid.com. Entrando, você registra como professor. Eu já estou registrada. Então, eu vou entrar. Vou entrar com o meu Google. E como professores. Professores. Aproveitar o pacote G Suite que é muito bom. Entrando, entrando, entrou. Então, você cria um grid para cada turma, né? E nesse quadro, você posta sucessivas tarefas para eles, tá? Deixa eu entrar no meu... Então, esse daqui é uma turma que eu tenho, né? Eu já pedi para eles fazerem algumas tarefas. Eu vou mostrar para vocês como é que fica a tarefa pronta. Deixa eu mostrar. Aqui foi uma tarefa. Talk about your past. Eu sou profe de inglês, né? Então, eu faço um... Eu fiz um vídeo falando sobre o meu passado, né? E pedi para eles postarem a resposta deles. E cada aluno, né? Posta o vídeo. Eles têm... Um tem acesso ao vídeo do outro. E você consegue curtir, não curtir. É bem bacana, tá? Uma vez dentro da tua grade. Vamos criar uma grade primeiro. Para criar uma grade. Vamos supor que eu vou criar para o inglês... Inglês 5. English 5. Por exemplo, tá? Uma grade só para English 5. Eu gosto de deixar livre porque é mais fácil, né? E esse daqui vai ser... É o código para eles entrarem na aula deles. Cester retorta, tá bom? Então, você passa para eles esse link... Que ele já entra automaticamente na sala dele. No quadro deles, tá? Go to your grade. Já está. Eu posso mudar aqui. Eu posso pôr fotos, né? Eu posso estilizar o grid, né? Uma vez com o grid pronto, você pode adicionar um tópico. A tarefa, né? Então, eu vou falar assim... Talk about a famous person's biography. Talk about a famous person's biography, né? I talk about famous people. Vamos colocar aqui people. People. Talk about a famous person's biography, por exemplo, né? Pode ser qualquer coisa. Aí você escolhe quanto tempo de vídeo que você vai permitir que os seus alunos gravem, né? Pode ser de segundos a minutos, né? Video moderation, você pode moderar os vídeos. E aqui é bem bacana. Aqui você pode gravar um vídeo seu, explicando a tarefa, perguntando, fazendo um desafio. Você pode fazer um upload de um vídeo que você queira que eles expliquem, comentem, né? Pode vir do YouTube, pode ser uma imagem, pode ser a Giphy, um emoji, tá? Então, eu não vou gravar aqui pra não dar incompatibilidade com a câmera. Deixa eu pegar uma do YouTube. Pera aí, vamos pegar uma coisa do YouTube. Rapidinho. Vou pegar qualquer coisa aqui, ó. Vou pegar esse aqui e depois eu tiro. Pronto. Volta lá. Pronto. Já puse lá. Não tem nada a ver com a lição, mas a gente põe. Pronto. Já criei o tópico. Uma vez criado o tópico, esse daqui é o código que eu envio pros meus alunos entrarem nessa tarefa e fazer o vídeo deles. E aí eles do celular, de qualquer lugar, podem fazer o vídeo deles. Se você tiver aluno com deficiência visual, você pode clicar esse botão que ele vai ler em voz alta. Tá vendo? Deixa eu ver se eu lê. Talk about a famous person biographies. Com sotaque danado, né? E os alunos vão gravar uma resposta em vídeo pra vocês. E aí ele vai ficar assim. Bem lindo. Aí um aluno curte o do outro, faz comentários do outro, né? É uma ferramenta interessante. Você pode postar os links no teu Google Classroom, no Moodle, no Edmodo, avisar os alunos que tem uma tarefa nova pra fazer. Você pode abordar diversos assuntos, né? E é bastante gostoso fazer esse tipo de tarefa, tá? Então, espero que tenha ajudado com mais uma ferramenta. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.